Fala, galera! Eu sou o professor Caju e nesse vídeo nós vamos corrigir a questão de número 137 da segunda aplicação da prova do Enem em 2016. Estamos seguindo a prova cinza. Galera, se vocês curtirem essa resolução, não esquece de dar o joinha aí embaixo e de compartilhar esse vídeo com a galera de vocês que esteja estudando também para o Enem. Dá uma olhadinha na descrição desse vídeo aqui que vocês vão ver qual a habilidade que o Enem queria cobrar de vocês nessa questão aqui de probabilidade. Uma questão bem interessante. Gostei bastante dela. Vamos lá para a resolução então, questão 137. Uma caixa contém uma cédula de R$ 5,00, uma de R$ 20,00 e duas de R$ 50,00 de modelos diferentes. Vamos então desenhar essa situação aqui para a gente fazer a nossa resolução um pouco melhor. Então a gente tem uma caixa. Dentro dessa caixa a gente tem uma nota de R$ 5,00. Eu vou colocar assim, uma nota de R$ 5,00. Tem uma de R$ 20,00. Vou colocar aqui R$ 20,00. E duas de R$ 50,00 de modelos diferentes. Então eu vou botar aqui com a canetinha verde representando uma das notas de R$ 50,00. E com a canetinha vermelha eu vou colocar a outra nota de R$ 50,00. Então estão diferentes cores diferentes aqui. Já vou explicar para vocês por que ele falou modelos diferentes. Isso aqui é para tornar a questão mais fácil. Já falamos disso aqui. Retira-se aleatoriamente uma cédula dessa caixa. Anota-se o seu valor e devolve-se a cédula à caixa. Em seguida, repete-se o procedimento anterior. Então vamos fazer um exemplo aqui do que ele está querendo fazer com a gente. Vou botar o exemplo de canetinha azul aqui. Ele quer que a gente retire uma cédula. Então vou fazer uma retirada aqui. Peguei uma cédula aqui dentro. Faz de conta que eu peguei a cédula de R$ 20,00. Então vou anotar aqui. Opa, essa aqui é a verde. A cédula de R$ 5,00 é pretinha. Então peguei a cédula de R$ 20,00. Desculpa, peguei a de R$ 20,00. Daí eu devolvo a cédula de R$ 20,00 e agora eu pego uma nova cédula. Boto a mão lá dentro e pum, peguei uma cédula. Faz de conta que eu peguei agora a de R$ 50,00. Então vou botar aqui a de R$ 50,00. Essa aqui. Então o que o enunciado está dizendo? Que a gente anota o valor da primeira retirada, anota o valor da segunda e agora a gente soma os dois valores e diz quanto é que dá. Deu R$ 70,00. Beleza, isso aqui é um exemplo. Agora eu vou fazer outro exemplo. Faz de conta que eu retirei R$ 20,00 na primeira retirada e na segunda retirada, eu devolvo os R$ 20,00 e agora eu vou retirar essa nota de R$ 50,00 aqui. A outra. E daí o enunciado diz que a gente tem que somar e dizer quanto é que deu. Beleza? Então isso aqui é o joguinho que a gente tem que fazer. Agora com esse exemplo, eu vou mostrar para vocês o que ele quis fazer aqui com modelos diferentes. Já que essas duas notas de R$ 50,00 aqui são diferentes, a gente considera esses dois exemplos aqui como sendo situações distintas. Não é a mesma situação. Se ele não falasse que as notas são diferentes, ou seja, elas seriam iguais, daí nós teríamos que considerar essa situação exatamente igual a essa. isso ia trazer uma complexidade maior para a nossa questão. A gente ia ter que dividir em casos. Ah, quando eu pego essa nota aqui, quando eu pego essa nota aqui, vai dar a mesma coisa, não vai? Vai ser vários casos diferentes. Mas como são modelos diferentes, a gente considera como se fossem duas notas completamente diferentes, mesmo tendo o mesmo valor, e daí a questão fica mais fácil. Beleza? Então vamos ver o que ele está pedindo. Ele quer saber a probabilidade de que a soma dos valores anotados, esse aqui no nosso exemplo deu 70, que o valor seja pelo menos igual a 55. Galera, o que significa pelo menos? Pelo menos é a mesma coisa que maior. Se eu quero que ele seja pelo menos 55, no mínimo tem que ser 55. mas pode ser qualquer coisa maior. Então pelo menos é a mesma coisa que maior. Eu quero os maiores do que 55. E pode ser igual a 55? Pode, né? Então é maior ou igual que eu vou escrever aqui, porque é pelo menos igual a 55. Então isso aqui que ele quer, ó. Ele quer que o valor, a soma das duas retiradas, seja maior ou igual a 55, e ele quer a probabilidade disso. Eu vou colocar aqui a interrogação, ó. Ele quer saber a probabilidade da soma ser maior ou igual a 55. Beleza? Como é que a gente vai calcular isso? Bom, primeiro, a gente tem que lembrar da fórmula da probabilidade. Qual que é a forma? Sempre que a gente fala de questão de probabilidade, a probabilidade vai ser calculada pela quantidade de casos favoráveis. Favoráveis a quê? Favoráveis à nossa questão, né? A nossa questão aqui, ó, vai ser favorável quando for maior ou igual a 55. Então a gente calcula essa quantidade e divide pela quantidade de casos possíveis. Então aqui, ó, é o conjunto universo. É o número de casos possíveis. O número de exemplos que nós conseguiríamos fazer aqui. Então pra calcular a probabilidade, eu sempre acho melhor a gente começar por debaixo aqui, ó. Começar primeiro calculando a quantidade de casos possíveis. Porque é mais fácil. Então vamos ver, ó. Vamos ver a quantidade de casos possíveis primeiro. Eu vou ter duas retiradas, não é? Vou retirar aqui, colocar de volta e retirar aqui. Então vou colocar duas casinhas aqui pra representar essas duas retiradas. Na primeira retirada, quantas opções diferentes eu tenho pra retirar? Quando eu coloco a mão nessa caixa aqui, eu tenho quatro cédulas diferentes. Então são quatro opções diferentes na primeira retirada. Daí eu pego essa cédula, anoto o valor, coloco de volta. Vou fazer a segunda retirada agora. Quantas opções eu tenho? Novamente, eu tenho quatro opções. Então como eu vou retirar a primeira retirada e depois eu vou retirar a segunda retirada, então como eu tenho um E aqui no meio e não um OU, eu tenho um E, o E é multiplicação. Então a quantidade de casos possíveis vai ser 4 vezes 4, que vai dar 16. Então acabei de descobrir a quantidade de casos possíveis. Se eu ficar listando um por um aqui, que nem eu fiz nesses dois, se eu ficar listando um por um, eu vou ter no total 16. Beleza? Viu como é mais fácil essa parte? Agora a gente vai para os favoráveis. Os favoráveis, a gente tem que calcular ou listar, achar um jeito de achar a quantidade de casos que vai dar maior ou igual a 55. Se eu for fazer isso aqui, eu já consigo ver que eu tenho 50 com 50, 50 com 20, 50 com 5, 50 com 50, 50 com 50, 50 com 20, 50... Tem vários casos aqui. Vai dar um monte de casos. Então eu vou pensar de uma maneira mais inteligente. Eu vou fazer o complementar dessa probabilidade aqui. Como assim? Eu vou calcular a quantidade de casos que o valor dá menor do que 55. Por que menor que 55? Por que a quantidade de casos que o valor dá menor que 55, somado com a quantidade de casos que o valor é maior ou igual a 55, vai dar quanto? Vai dar 16, porque eu tenho, no total, eu tenho 16 casos. Uma parte desses 16 casos, o valor vai ser maior ou igual a 55. E a outra parte vai ser menor que 55. Então se eu descobrir a quantidade de casos que o valor é menor que 55, é só eu pegar o 16, diminuir desse, daí eu vou ter essa quantidade aqui. Quer ver? Vem comigo que vai ficar mais claro. Vamos listar um por um aqui os casos em que a quantidade, em que o valor, desculpa, é menor que 55. Olha só, se eu pegar na primeira retirada, se eu pegar a cédula de 5 e na segunda pegar a cédula de 20. Isso aqui não é um caso possível de retirada que vai dar menor que 55, porque a soma aqui, 5 mais 20, vai dar 25. Eu poderia ter pego, ao invés de 5 e 20, eu poderia ter pego 20 e 5. Também, nessa ordem diferente aqui, seria uma outra retirada, uma outra situação, também dá 25. Outra maneira que eu tenho aqui, eu poderia pegar a nota de 5, devolver e tirar a nota de 5 de novo, já que eu devolvo, onde é que está aqui? Devolvo a cédula, então eu posso retirar ela repetidamente. Então isso aqui é outro caso, 5 mais 5 vai dar 10 e o 10 é menor que 55. Tem mais algum caso? Tem, olha só. Se eu tirar o 20 e depois tirar o 20 de novo, vai dar 40, né? 40 é menor que 55. Agora eu não consigo fazer mais nenhum caso que o resultado dê menor que 55. Se eu pegar uma nota de 50 aqui, no mínimo, o menor número que eu vou pegar vai ser tirando 5 na segunda retirada. Vai dar 55 e 55 não é menor que 55. Então isso aqui é a quantidade total de casos em que o valor é menor que 55 e nós temos, então, 4. Galera, se eu tenho 4 casos que é menor que 55 e o total de casos é 16, quantos casos eu tenho que o valor é maior ou igual a 55? É o complementar, né? 16 menos 4, eu vou ter 12 casos. Então vou botar aqui, olha, os favoráveis da nossa situação serão 16 menos 4, ou seja, 12. É porque esse aqui é menor que 55, eu quero os maiores ou igual, então vai ser o restante para completar 16. Pronto, tenho agora favoráveis, tenho possíveis, eu vou calcular nesse cantinho aqui, olha. A probabilidade vai ser favoráveis 12 dividido por possíveis 16. Então eu pego essa fração, divido por 4 em cima e embaixo. 12 por 4 vai dar 3, 16 por 4 vai dar 4 e a resposta final é 3 quartos, gabarito letra Charlie. Beleza, galera? Então se vocês curtiram essa resolução, não esquece de dar o joinha aí embaixo e de compartilhar esse vídeo com a galera de vocês que também esteja estudando para o Enem. Valeu, galera, um grande abraço e até a próxima! Tchau!